tudo bem pessoal estamos aí mais uma vez com os vídeos aqui do floviano essa twist aí ela chegou aqui na minha oficina hoje com um barulho muito alto no motor ali eu estou desconfiado que seja a corrente de comando e o tensor eu vou ligar ela aí para vocês ouvirem o barulho e nós vamos efetuar esse serviço vamos lá para perceber que é um barulho bem alto vamos começar a desmontar ela aí já desmontei aí tirei as carenagem banco tanque agora nós vamos desmontar a parte de cima aproveitar tirar esse vazamento de óleo aqui então aqui agora a gente tira esses parafusos aqui vai tirar aqui essa bobina é só tirar esses dois parafusos aqui ela sai certo aí arreda tudo aqui para o lado para o lateral aqui e tira a tampa só esses dois e tem um parafuso desse aqui do lado de lá a gente vai abrir a tampa aí para ver como que está a corrente de comando aí pessoal já abri aqui em cima aqui é tá aí a corrente de comando olha o problema aí ó tá vendo a folga que está essa corrente está muito grande ó nós vamos ter que substituir a corrente de comando né e o tensor esse tensor já não está tensionando adequadamente essa corrente também ela já fogou bastante então né a gente vai olhar aqui ó prestem atenção aqui para você ver como que a corrente está pulando aqui ó vou girar o motor para vocês verem viu o barulho está todo aqui então problema aí é na corrente comando eu vou continuar abrindo aqui é eu vou ter que abrir aqui a tampa de embreagem para vocês verem aí e fazer esse repasão agora começar a gente vai tirar esse parafuso é esse parafuso ele tem duas ruelas aqui de de cobre a uma aqui outra aqui na hora que a gente tirar ele aqui sempre tomar cuidado para não perder essas ruelas aí vamos tirar toda a tampa de embreagem né tirar todos os parafusos dela tirar aqui os conduítes do radiador de óleo é só tirar esses dois parafusos e puxar ele aqui para fora aqui certo aí a tampa sai tirando a tampa aqui a gente vai começar a troca da corrente comando e eu vou trocar a embreagem também que o cliente pediu aí vocês aproveitam e já olham como que é feita a substituição né aí aqui para tirar a pedaleira a gente tira esse parafuso esse esse aqui e o da descarga aqui a gente puxa e só dá uma redadinha nele para trás aqui para a gente ter acesso a melhorar a tampa já tirei todos os parafusos aqui agora para tirar a tampa aqui é muito fácil você pega a chave 19 põe na alavanca de embreagem força ela para que você estivesse acionando a embreagem agora já empurra a tampa para fora puxar aqui e tá fora a embreagem tira o eixo aqui a corrente comando como que ela tá frouxinha e frouxinha mesmo aqui a gente vai substituir a corrente comando e a embreagem aqui a embreagem aqui é bem mais fácil do que até de CG a gente parafusos quatro parafusos tira o parafuso do meio aqui puxa a embreagem para fora e faz a substituição é bem fácil pronto já tirei os parafusos a porca ali agora sacar a embreagem ali de dentro do motor bem fácil agora para a gente tirar a corrente comando eu vou tirar essa coroinha aqui ela sai com a mão que é da bomba de óleo vamos tirar essa porca e tirar essa engrenagem aí a corrente vai ficar solta né e a gente tira o tensor de corrente comando prontinho já tirei aqui a porca aqui né agora só tirar essa engrenagem agora tirei também o tensor né os dois parafusos aqui ele sai facilmente não tem dificuldade alguma notem que agora a corrente ficou totalmente solta né totalmente solta mesmo ó aí o que nós vamos fazer agora aí tira o parafusinho daqui aqui atrás tem esse e esse a gente desaparafusa aí tira essa chapa aqui e a corrente já tá solta lá agora é só soltá-la aqui pronto aqui embaixo a coroa vai sair junto com a corrente só ir puxando aqui pra fora lá saiu a coroinha onde vai a corrente comando e puxar a corrente pra fora prontinho agora eu já passei o orçamento pro cliente né vamos esperar chegar as peças pra gente fazer aí a substituição ok pessoal já chegou aí as peças da da twister né eu vou começar a montar lá agora aí tá aí ó a embreagem nova o tensor de corrente de comando nova e a corrente de comando nova mostrar pra vocês aqui ó qual a diferença da outra né o tão grande tá aqui ó olha só o tamanho que tá tava a corrente antiga e a corrente nova olha a folga que tinha muito grande né então eu vou começar a fazer a troca aí e vou filmar pra vocês verão já desmontei a embreagem aí vou preparar ela agora pra ser montada na motocicleta aí vocês podem observar aqui que eu montei o cubo tudo com óleo né o óleo de motor mesmo pra começar a montagem então você coloca o o cubo na superfície fixa aí vem lubrifica bem o disco de embreagem né ó bem lubrificadinho aí você coloca ele primeiro lubrifica também o separador ó ó bem lubrificada aí você coloca aqui aí vai ser montado dessa forma um disco um separador um disco outro separador até chegar ao final aqui da quantidade de disques separadores sempre lembrando toda vez não tá bem a superfície pra ela ficar bem lubrificada aí ó ponho o disco ok ok E aí